Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Atendendo uma dica da Neuza Moraes, ela deixou um comentário lá no meu outro canal, Lia Andrade Sob Medida. Ah, você não conhece esse canal? Lá eu dou dicas de como você pode fazer a tua roupa, sob medida, sob a sua medida mesmo, ou medida do seu cliente ou de outra pessoa. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link desse canal. Se você não conhece, corre lá, se inscreve nele, deixa um like e compartilha com as outras pessoas. Se você, por algum motivo, não conseguir fazer a sua roupa e deu um erro, venha aqui nesse canal de robô, porque aqui eu estou sempre dando dicas de como ajustar, consertar, transformar e costumizar roupas também. Então, bora para mais um vídeo, atendendo a dica da Neuza Moraes. Ela deixou um comentário no outro canal, assim, eu vou ler para vocês. Se você falasse as medidas que usou, seria muito mais fácil a gente seguir. Eu não sei se tem referências em números. Então, Neuza Moraes, eu vou mostrar na prática como tirar medida, como riscar, como cortar. E então, bora para mais um vídeo. Mas antes, deixa um like e compartilha com as outras pessoas, que com certeza vocês vão estar ajudando a tirar dúvida de muitas, assim como é dúvida também da Neuza Moraes. Ah, gente, não foi só a Neuza Moraes, não. Foi a Maria de Lourdes também. Elas tiveram a mesma dúvida. E deixaram um recadinho lá para mim. Li, por que você não deixou as medidas? Deixe as medidas aí. Esclarece para nós. Então, vamos lá. Vamos tirar a medida. Seja por isso. Através do que eu explicar aqui, vocês vão entender como que eu fiz aquelas roupas. E faz as suas também, viu, gente. E mostra aí que vocês são ferros, que vocês fazem. Além de mostrar na prática como tirar a medida, como riscar e como cortar, eu vou explicar para quem trabalha com ajuste de conselho de roupas, como que a gente deve proceder diante de um cliente que veste a roupa. Como que você sabe aonde que o ombro está caído? Como que você sabe por que as costas estão com o tecido sobrando logo acima? Como? 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 Então, é nesse vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Então, vamos lá, gente. Vamos tirar a medida, porque com a medida correta você vai conseguir traçar o seu molde. Eu só vou tirar a medida só na parte que significa, no caso, se você for fazer uma blusa, uma camisa ou só a parte de cima de um vestido. A parte de baixo para saia, para short calça, eu vou deixar em outro vídeo. Senão, esse vídeo vai ficar muito grande. Então, vamos lá para tirar dúvida. Quando eu falo minha medida, são as minhas medidas. Por isso que eu coloco em cima do tecido e corto. Você que não tem experiência, eu não aconselho de você riscar e cortar em cima do tecido. A dica que eu dou é de você fazer em cima de um TNT, que você pode, além de riscar, você pode cortar e costurar também, experimentar e ver se aquela modelagem que você traçou ficou legal. Se ficou legal, você coloca em cima do tecido e mete a tesoura. Então, vamos lá. Vamos tirar a medida. Primeiro, tirar a medida aqui, que significa N, que é pescoço. Eu deixo em uma folga. Essa é a medida dela. Então, no caso, você vê a sua, essa aqui. Beleza. E quando eu falo que é um quarto da medida do pescoço, o que significa? Por que eu trabalho sempre com um quarto? Porque eu trabalho com a metade. Quando eu corto, depois que eu deixei a frente pronta, todo certinho e bonitinho, que eu uso a parte da frente para fazer a parte de trás. É a maneira, é dica que eu estou dando, de coisas rápidas, sem frescura, de maneira simplificada. Curso coisa do futuro. Então, por enquanto, dá para você fazer até vestido de noiva, se você seguir passo a passo. Olha o que eu vou fazer para vocês verem. Eu fiz para minha nora, vestido de noiva dela. Do jeito que vocês estão vendo eu fazendo aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar. Tirei do pescoço, mostrei para vocês como que é feito. Agora, olha aqui, para tirar o ombro. Você vai fazer isso aqui, vai encostar aqui no pescoço e vai parar até onde tem a articulação do ombro ou em cima do ossinho, do ombro, para você achar a medida do seu ombro, o ombro do seu cliente. Quando eu faço isso aqui do meu, do meu ombro, assim, do meu pescoço. Quando eu falo a medida do meu pescoço, é isso aqui, ou em, né? Aí eu falo divide em quatro. Então, aqui eu divido em quatro, certo? Agora, vamos tirar a medida do busto. Eu vou colocar a minha amiguinha aqui de lado para vocês verem aqui, olha a altura que está o busto. Então, tira aqui, olha, medida do busto, marca a parte mais alta do busto. Não pode ficar aqui, tem que ficar aqui em cima, onde tem essa asa, que falou a asa da gente, a asa, certo? Vai tirando a medida, a sua medida e vai anotando. Depois que você fez isso, você vai tirar a medida da sua cintura. Aonde é a sua cintura? Três centímetros acima do umbigo. Ou então, quando você dobra o seu corpo assim, aonde tem a dobra, é aonde é a sua cintura. Então, você vai pegar, vai medir aqui aonde que deu, quando você vira o corpo, tomba, dobra aqui, então é a dobra da sua cintura, é aqui. Você vai medir a sua cintura. Se quiser deixar uma leve folga, você deixa, e aqui está a conta certinha. A folga para a costura é além do que depois que você traçar o molde, com as suas medidas, você coloca lá um ou dois centímetros, ou o tanto que você quiser deixar. A mais da sua medida. Fez isso! Agora, do ombro até a cintura. Então, passando a fita em cima dessa parte alta do músculo, que é o rosto do peito, né? Põe a mão na cintura, no caso dela é aqui, quando ela vira para o lado, que ela não vira, ela é dura. Então, ela acha, aqui, ó, aí anota. Por que que tem que anotar essa medida? Porque quando você for entrar, fazer uma cintura, você sabe aonde a parte que você vai entrar, que você vai fazer a curva da cintura, certo? Ou quando você vai fazer a pence, para você saber aonde na pence que você vai entrar. É aonde que é a medida da cintura. E no caso do comprimento, você decide o comprimento que você quer. É a parte do quadril. Se você for pegar a parte do quadril, você tem que ter cuidado. Então, você tem que tirar a medida do quadril também, que é a parte mais alta do bumbum. Porque quando a gente vai traçar um molde para a camisa, para a blusa, para um corpinho, a gente só usa a medida do quê? Do busto. A gente traça ali um quadrado do busto. Mas, conforme o comprimento da camisa, vai pegar a parte do quadril e vai ficar apertado. Então, tem que se atentar a essa parte. Se a sua blusa for muito comprida, então, sua modelagem do quadril, realmente, aqui para baixo, você vai ter que alargar. Porque, se não, vai ficar apertado. Aí, você vai ter que procurar a medida ali, roupou, para poder alargar. Eu já posso adiantar. Se você tem uma roupa que está apertada no quadril, faz uma aberturinha dos dois lados. Ou, então, faça uma aberturinha maior, coloca a renda, aquele triângulo de renda, vai ficar muito lindo. Ou já alarga desde baixo do braço. Eu tenho vídeo aí mostrando como alargar. Ou alargar só na frente. Já que você tem camisa apertada. Certo? E a medida do seio a seio. Então, o que é? Do bico de um seio ao outro. Então, você faz isso aqui. Certo? E do ombro ao seio? Do ombro ao seio. Bom, agora é a questão que tem muita gente que tem dúvida. Que se perde, é na capa. Como que eu lhe tiro a medida da minha capa e faço a minha azul? Sem precisar de pegar escala, régua, parorô, parorô, para traçar tudo aquilo. Não, eu quero fazer uma coisa direta, para vocês verem eu fazendo a minha modelagem em cima do tecido. Acaba aqui, ó. Olha como que eu faço. Já vou mostrar aqui o meu segredo. Eu pego desde o ossinho do ombro e desço com a fita até aqui, debaixo e paro com uma folguinha, ó. Aqui eu acho o ombro. E depois eu traço. Aquela curva na frente e raso atrás, que nas costas realmente é mais raso. No caso aqui, a boneca, o que você faz? Você está marcando de cliente, você encosta aqui em cima, vem, faz uma curva e parca, ó. No meio. E faz isso aqui, você acha. No caso dela, 22. Certo? Então, agora eu vou mostrar no TNT, como se estivesse cortando com tecido, e vou explicando para vocês uma cor bem assim, que dá para vocês entenderem como que eu faço nas minhas camisas. Tudo certinho. Bom, agora que vocês já viram que eu tirei medida, deixe no comentário. Entendeu? Não? Deixe aí no comentário. Qual que é a dúvida? Agora eu vou para o papel, ou para o TNT, ou para alguma coisa, não vou para o tecido, e vamos ver como que eu vou fazer. Certo? Para você não ter dúvida, mas como que você vai riscar a sua roupa. Então, vamos lá. Vou dar uma dica para vocês. Gente, se puder ter uma fita tipo essa, porque olha ali, ela tem mais de uma cor, e cada cor significa 10 centímetros. E além de tudo, atrás dela aqui, além de ter um número grande de centímetros, ela tem números pequenos ao lado. O quê? Isso ajuda muito. Matemática, né? Que eu vou te falar, muita gente matava a aula justamente no dia da matemática. Então, vamos lá. Mas ainda bem que tem fita para poder ajudar, tem calculadora, mantém tempo de pegar a calculadora, vamos usar a fita mesmo. Vamos falar que é para poder dividir em quatro, o que significa um quarto do que a gente faz na modelagem. Quando você dobra, você acha o número grande e acha o pequeno, que significa a metade do grande. E assim sucessivamente. Então, uma fita, mais uma cor, essa aqui é corrente, ela ajuda bastante, viu? Para facilitar a nossa vida. Um detalhe importante para quem veste roupa com manga, né? Essa medida aqui está faltando. Você começa desde o ossinho, mede até onde você quer, sua manga, comprimento. Vamos supor que seja aqui, pouco abaixo do cotovelo, né? Então, no meu caso aqui, está dando 45. Aonde que eu medi que eu parei? Aí você vem com a circunferência aqui, da largura um pouquinho a mais, pronto. Aí você acha a medida, certo? Agora, vamos lá, vamos riscar para mostrar para vocês como que eu faço e dar certinho. Vamos começar, gente. Então, eu vou dar ideia para vocês fazerem a parte de cima da sua blusa. Você vai ter sua modelagem, vou traçar esse molde sem pences para que você use ele como modelo para fazer a sua camisa. A camisa é aberta na frente para fazer blusa, regatinha ou até mesmo só a parte de cima do vestido. Mais para frente, eu vou mostrar como fazer a parte de baixo de vestido porque aí eu vou dar exemplo de saia. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um pedaço de TNT. Esse TNT, você pode riscar, você pode cortar, costurar, para experimentar e ver se ficou legal para você. Se ficou, você desmancha a costura e usa como modelagem para fazer qualquer parte de cima da sua roupa, certo? E vai ser a base. Então, essa é uma maneira que eu arrumei simples para que você tenha seu molde para toda vez que eu for fazer algum modelinho, vocês pegam o molde de vocês e me acompanham. Então, gente, para iniciar, eu tenho 70 cm de altura e eu separei aqui quase 70 cm de largura só para poder explicar para vocês como que eu vou fazer só a parte da frente de uma roupa. Então, para começar, aqui ó, eu vou dobrar. Vamos supor que vocês compraram um tecido com 70 cm de comprimento, se for meio metro vai ficar uma blusa curta. Então, vamos supor que vocês compraram 70 cm de comprimento e geralmente largura de tecido é 1,40 cm dobrado ou 1,5 m. Aqui, eu cortei de propósito, eu separei o que eu quero fazer a parte da frente de vermelho e a parte das costas eu vou fazer com TNT verde para vocês terem ideia na hora que eu juntar e mostrar o que eu vou fazer. aqui, você vai pegar o seu tecido dobrado como eu acabei de fazer essa vai ser a frente sem costura da sua base de corpinho você dobrou é a mesma coisa que quando você compra aquele tecido largo você vai dobrar do jeito que eu estou fazendo sem contar com a parte de trás não mexe com a parte de trás ainda não vamos só fazer a parte da frente primeiro vamos fazer uma margem com régua ou alguma outra coisa que você possa deixar para cima 4 a 5 centímetros eu vou usar minha régua direto eu preciso desse pedaço sim no sobrando para iniciar certo? então o que vocês vão fazer? o comprimento da blusa de vocês vai pegar a partir daqui essa parte de cima a gente vai trabalhar um pouco dela até aqui para baixo isso aqui significa a parte do ombro vai vir uma medida da cima que vocês vão ver certo? então o comprimento da sua blusa você escolhe então você pode chegar em uma loja de tecido e falar assim eu quero fazer uma blusa para mim eu quero que fique abaixo do meu quadril aí a pessoa te vende com descontos para costura tanto na parte de cima quanto na parte de baixo dobrou certo? vamos fazer a frente gente eu estou explicando desse jeito porque tem muita gente que eu percebi nos comentários que não tem experiência em medida por isso que eu estou explicando dessa forma eu sei que tem muita gente que entende mas outros não depois que eu dobrei o que que eu vou fazer? eu vou colocar a minha medida principal da blusa é o busto não só pega a quantidade do meu busto das minhas medidas pega a medida de vocês faz igual eu fiz aqui coloquei pescoço ombro busto e fui colocando a minha medida tá vendo? pescoço ombro busto o SES que é de seia ombro aos seios ombro a cintura cintura aí vocês colocam na frente e já colocam a medida dividindo igual eu coloquei aqui 102 dividido por 2 dá 51 dividido e tal e assim vocês dividem esse é o dimento aqui como é duplo você vai pegar seu busto aqui dividir por 2 gente vocês vão pegar o seu tecido com a medida da largura da frente com a medida do busto vai dobrar nós vamos trabalhar com um quarto aqui agora a minha medida de um quarto dá 25,5 25,5 25,5 essa é um quarto risquei aqui que é a medida do meu busto agora você tem que ter cuidado porque dependendo do comprimento da sua blusa como é que vai ficar o quadril porque o quadril geralmente nosso é mais largo do que o busto o meu por exemplo é então já que está sobrando essa margem aqui eu vou deixar para abrir quando eu fizer a curva abrindo para o quadril então vamos lá outro detalhe se você estivesse fazendo uma camisa você teria que deixar uma margem tem que deixar um espaço aqui na frente mas como eu estou fazendo uma base de blusa isso aqui é a modelagem para blusa então isso que serve quando você for fazer a camisa deixa a margem para aquela dobra onde vai os botões a casa dos botões então bom gente está dobrado meu busto está aqui agora vamos começar pelo pescoço que é o hino que a gente fala o meu pescoço ele é 38 vou dividir ele por 4 que é um quarto que eu estou trabalhando certo então no caso vai dar aqui 9,5 vou colocar aqui 9,5 aqui é a minha cava aqui ó o pescoço um quarto e aqui eu vou subir um centímetro aqui vem a questão da cava como que você tira a medida de uma cava vamos lá tchan 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 como que você tira bom vamos marcar agora do ombro até a cintura qual que é a sua medida da cintura do ombro à cintura o meu é 44 então eu vou partir desde o 1 que eu subi aqui ó tinha um centímetro até o 44 aqui ó minha cintura está aqui presta atenção na cintura porque isso envolve a cava para você achar a medida da cava está aqui né qual que é a medida da minha cava a medida da minha cava é a metade do ombro até a medida da cintura não é do comprimento é da cintura qual que é a metade de 44 é 22 está aqui porém a gente sabe que o ombro tem uma caída essa caída eu jogo aqui ó 3 centímetros para essa caída eu li faço assim e dá certinho quando eu for cortar vou deixar o desconto aqui para a costura mas por enquanto vamos a medida bom li mas você achou a quantidade aqui da sua cava você acabou de falar que é desde o ombro até embaixo é a metade e você agora desceu esses centímetros como que você faz bom aqui eu vou riscar desde o ombro até aonde eu falei vou descer 3 centímetros aqui certo e a cava ali é quanto que era a cava era 22 então vou jogar para cá 22 aqui aqui não seja por isso aqui você pode desfazer dele eu precisava só de achar agora depois que você fez isso você vai colocar aqui ó a medida do seu ombro o meu é 12 mas é lógico na hora de cortar vai ser 12 e na hora de você fazer a sua cava se você não tiver a reguinha de cava olha aqui gente como é que deu olha mesmo que eu desci aqui 3 centímetros olha a cava aqui ó olha na medida antiga olha isso aqui se eu colocar pence aqui e vai 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui isso aqui desce mas como eu estou fazendo um corpinho sem pence posso descer aqui ó já pode vir aqui ó é incrível as medidas né gente é incrível tá aqui ó certo então e aí a medida da cintura então vou colocar 1 quarto da medida da cintura e aí gente tá conseguindo acompanhar deixa no comentário e fala comigo está conseguindo porque se você voltar o vídeo prestar atenção vocês vão entender olha aqui você vai ligar agora da cava até a cintura você pode fazer uma curvinha também gente eu tô sem o meu negócio de curva aqui mas vamos aqui o que eu tenho aqui a gente usa o que a gente tem e o quadril como que eu sei a medida do meu quadril da minha cintura até o quadril dá 25 meu dá 25 mas aqui ó como a blusa não vai até em cima do quadril é menos mas eu tenho que abrir aqui um pouquinho o que que eu vou fazer então um pouco abaixo vou colocar a medida aqui do meu quadril qual que é a medida do meu do meu quadril é 109 como é 1 quarto dá 27 então vocês podem descer aqui marca 10 centímetros e coloca o seu quadril se o seu não for largo não precisa fazer isso mas no meu caso aqui ó tá vendo que ultrapassa a linha do P que é a linha do busto aí você vai e joga aqui faz a curva e vem jogando pra fora é onde que tá aqui a medida então essa é a minha cintura agora eu vou cortar pra poder achar o lado das costas que com a frente eu faço as costas então tá aqui tem que deixar o desconto de costura né gente que ó um descontinho aqui também da costura vou deixar um centímetro os dois no ombro deixando um centímetro ó então aqui eu tenho a modelagem do corpinho eu tenho a base olha aí pra fazer a minha blusa aí gente tá vendo tá aqui aí a parte da frente agora vamos fazer vou fazer assim ó pra esconder um pouco esse monte de traço aqui pra não ficar confundindo a cabecinha de vocês deixa ele assim e menos traço fica mais bonitinho certo? então repara que a cava da frente é mais vocês vão ver que é mais do que a parte de trás a parte da frente eu desci três porque a costura da frente é menor do que a parte de trás agora a parte de trás eu vou fazer com verde bom gente agora eu vou fazer a parte das costas a parte das costas vai ser um quarto também do jeito que eu fiz a frente porém a diferença está no ombro e na cava eu dobrei assim então vamos lá vamos continuar aqui aqui olha como que é a parte das costas eu vou subir o que eu tirei da frente três que eu tenho que deixar o desconto pra costura agora olha a gola a parte das costas é mais alta e também e é mais rasa a não ser que você queira fazer bem aberto na parte de trás mas como é seu molde isso aqui é sua base pra outros então não tem por que você deixar ele bem cavado aqui você vai contornar e a cava é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês olha olha a cava como que é mais raso do que a frente não tem a mesma curva da frente por que que eu tô falando pra fazer assim porque aqui no TNT você pode cortar tá aqui beleza e agora você vai cortar e acertar na hora de dobrar isso aqui é sob medida é sua medida isso aqui é só pra simplificar pra vocês pra você conseguir fazer até poder fazer o seu curso enquanto isso vocês vão usando esse método aqui agora você vai consertar a parte de cima como que você vai consertar aqui tem que estar de acordo tá certinho agora esse aqui que eu vou mostrar pra vocês pra que a roupa não fique retocendo a roupa não fica dando problema você faz isso aqui gente o ombro tem que ser maior você já viu aquelas roupas que o ombro da frente e das costas é assim ó igualado você já viu que chato que fica porque a parte das costas da gente é mais alto aí cria aquele bolo atrás ou então a parte da frente começa a subir começa a acontecer isso tudo então vão voltar pra resolver aqui ó desce encosta as duas cavinhas aqui pra onde você vai costurar com essa sobra em cima você vai casar e ver essas pontinhas onde você vai costurar se tá batendo certinho olha aqui a minha olha olha aqui olha como que dá certo gente bom tá pronto a parte de trás a parte da frente casando aqui tá pronto e com essa base você faz as roupas ah mas eu quero uma camisa se você quer uma camisa quando você for pegar esse molde seu e colocar em cima de um tecido esse aqui é o exemplo só que eu vou dar pra vocês faz de conta isso aqui é um tecido completo todo o tamanho aqui não é só essa lasquinha não todo esse tamanho quando você for pra poder fazer a sua modelagem você vai dar essa margem você vai fazer essa margem deixar uma margem grande na frente de oito centímetros pra que você possa virar oito ou ao menos um pouquinho pra você virar pra colocar os botões aqui você corta um pouquinho a mais e vem contornando porque na hora que você dobra e corta ele fica certinho entendeu é só deixar aqui aquela margem pra poder fazer isso agora se você quer o seu corpinho com a manga então como que você vai cortar a manga como então vou mostrar pra você como é que você faz a medida aqui da manga então primeiro coloca o alfinete coloca aqui o alfinete pra deixar desse jeito que tá coloquei o alfinete olha juntei a parte de trás com a parte da frente juntei essa quininha essa beirada pra eu traçar agora a manga gente no caso pra quem vai fazer roupa com manga não pode ser só um pedacinho igual o meu 70 centímetros pra eu tirar o meu comprimento não já tem que ser mais tem que ser dependendo da manga tem que ser um metro um metro e pouco depende da largura do tecido bom estou aqui com um pedacinho então pra cortar a manga gente coloca duas vezes pra cortar as duas mangas juntas então agora dobrou aqui essa parte de cima tá sem costura você vai encostar olha como que eu faço aqui a minha manga se eu deixar muito pra baixo quando a gente levanta o braço ela acaba agarrando aqui por isso tem gente que fala ah mas tá pegando a manga tá pegando é porque a modelagem deixou muito pra baixo se você deixa muito pra cima tipo reta assim a manga acaba criando ela é confortável mas acaba criando aquele pedaço assim pra cima aquela quininha que fica em cima da manga aí ó fica meio em pé a não ser que você franze e coloca um punhozinho na sua manga certo então nem muito pra cima e nem muito pra baixo vamos fazer assim porque não tem nada pior do que aquelas mangas bem pra baixo ela fica bonita no corpo fica bem bonita no ombro mas em compensação pra levantar o braço é uma tristeza viu é onde você tem que arrancar a manga e refazer essa parte de cima largando a parte de cima então vamos lá vamos fazer a cava pra eu fazer a cava olha o que que eu faço eu marco aqui uma quina aqui e aqui embaixo só pra eu ter base dessa largura certo? aqui ó olha a conte que tá daqui aqui porque é cavado né aqui esqueci de falar pra vocês daqui aqui é o comprimento da minha manga o comprimento da minha manga é 42 aqui tá dando menos porque eu só tô fazendo um pedaço aqui pra mostrar pra vocês não tem problema a largura do meu braço é 29 dividido por 2 que é a largura do meu braço tem que colocar o desconto pra costura então vem aqui ó tá aqui então o que que eu faço eu ligo no outro ó agora eu já posso cortar você tá vendo que a parte de cima aqui do ombro é barrigudinha e a parte da cava que já é pra dentro que fica debaixo do braço agora eu vou cortar com desconto pra costura agora eu pergunto pra você é certo a parte de trás das costas da cava ser do mesmo tamanho assim é certo isso claro que não é certo a parte da frente é mais cavada do que a parte de trás aqui você tá vendo que a parte da frente é mais cavada do que a parte de trás então a manga tem que ser do mesmo jeito você vai fazer uma curvinha tirando um pouquinho só nessa parte de baixo aqui ó tira menos e vai morrendo aqui então olha como tem que ficar tem que ficar assim tá vendo agora é só colocar é isso gente é simplesmente isso olha observa só você colocou aqui debaixo fez assim olha aí certinho não tem erro tá aqui a sua manga toda bonitinha tá aqui a sua modelagem agora eu vou colocar o finete vou vestir mas pra passar aqui no pescoço como eu não deixei aberto vou fazer uma aberturinha só pra vestir mas essa é a base parte de cima superior das minhas roupas agora eu vou vestir tá vou colocar o finete vamos ver como ficou o resultado e quando você vestir a sua aí você vai olhar ai o ombro eu acho que tá um pouco lá mas antes de meter a tesoura cortar não faça isso prega primeiro a manga e olha como ficou se precisar vocês tiram mais um pouquinho se sentem incomodando a parte de cima e por aí vai então olha aqui gente então isso tá só no alfinete isso aqui tá parecendo uma armadilha a manga também aqui só no alfinete tchanam tchanam que TNT mais transparente ó gente olha só como é que tá minha roupinha né aí esta manga aqui a parte mais cavada é a parte que vai na frente aí você olha o seu molde vê se ficou legal olha só parece que aqui tá grande mas se tirar um centímetro isso aqui um centímetro aqui pra colocar manga observa se realmente vai ficar com o ombro caído então você tira um pouquinho se você achar que isso aqui vai ficar alto você tira um pouquinho também porque afinal é a sua base aí ó você levanta o braço numa boa não tá pegando em cima então observa tudo isso o lado cavado é o lado que fica na frente então deixa eu colocar minha manga olha aqui gente é isso aí ó olha aí uhul uhul ahahahah ai gente viu como é simples é fácil não tem dor de cabeça isso é uma base simples que eu arrumei pra eu não precisar de ter que traçar tudo que eu vou fazer mas se precisar de traçar eu traço isso é uma coisa normal pra mim essa folga que vocês podem fazer pense se quiser mas essa modelagem como eu falei seria uma roupa sem pence né mas se quiser depois vou mostrar no próximo em outro vídeo com pences como faço com pence aqui com pence aqui na frente mas por enquanto essa é a base né vamos aos poucos espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo vamos fazer roupas então corre lá no outro canal com sua base e vamos fazer as nossas roupas juntinhos ou juntinhas então até o próximo vídeo se Deus quiser e Ele quer bye 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 tchau Obrigado.